Estamos de volta, voltei contigo amor, voltei contigo Carlinhos, olha são 12 horas em ponto para você que tem do outro lado e presta atenção nessa conversa que eu tenho com você, vocês já sabem que o avancário bolo da vovó Tereza tem uma parceria de sucesso e esta maravilhosa doceria que fica agora também no Dom Pedro, próximo ali ao Colégio La Salle, no bairro de Flores, rua Visconde de Utinga, na loja 9, fica também no bairro Parque 10, na avenida Macena Marques e tem também no Parque das Laranjeiras e o avancário junto com o bolo da vovó Tereza que tem os melhores bolos de Manaus, vai te presentear todas as terças e quintas do mês de novembro com um bolo maravilhoso e hoje a gente tem, a gente vai premiar você com um bolo de limão e eu sei que Salustiano e Verônica mandaram esse bolo de limão porque sabem que é o meu predileto basta você, cliente, avancar, ligar para o nosso programa 3307-3950 e participar da nossa promoção ligue para 3307-3950 e participe na hora que a gente for escolher você, ligar para você, você vai dizer com o avancar é mais fácil comprar o bolo da vovó Tereza vou dizer alô, aí você vai dizer com o avancar é mais fácil comprar o bolo da vovó Tereza pera lá, era tudo o que eu queria, era tudo o que eu queria essa autorização, viu? autorização para poder... ai gente, eu posso passar o dedo aqui, Cris também, já que o programa é ao vivo? ah, que ele disse, Cris Loureiro vira para mim e diz bem assim, Cris Loureiro vira para mim e diz bem assim para o outro lado, aqui, isso, Cris Loureiro vira para mim e diz bem assim tira essa capa daí, porque o programa é ao vivo, pode tirar, aí eu não quero passar o dedo no recheio não para, Ricardinha, tu pensa que eu não sei, que tá doido também para passar o dedo no recheio? eita, o outro vem derrubando, não é derrubando nada não com o avancar é mais fácil comprar o bolo da vovó Tereza precisa ver o cheiro que sobe, um dia eu vou inventar televisão com cheiro ainda é o bolo Hulk, porque ele é verde por dentro e é bolo de limão delicioso, para você, só para você, é hoje ainda o sorteio, é hoje ainda, fica ligado lembrando que é só para você que é funcionário público ou colaborador de empresa privada que tem o avancar desbloqueado, tem que ter o avancar desbloqueado, tá bom? 12 horas e 2 minutinhos, você que tem do outro lado, vamos para mais uma denúncia da comunidade? vamos para a comunidade de novo? moradores reclamam da infraestrutura do conjunto Canaranas, na Cidade Nova, Zona Norte segundo as pessoas que vivem lá, a rua está cheia de buracos quem foi lá conferir essa denúncia e traz para a gente aqui na tela é a nossa repórter Priscila Gama Priscila, conta para a gente a história Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade hoje a nossa equipe de jornalismo veio aqui no conjunto Canaranas, no Cidade Nova, na Zona Norte da capital acompanhar a realidade dos moradores, né? quem está com a gente hoje é o Rúdio Vanley Lima e ele está mostrando aí para vocês a realidade dos moradores dessa comunidade, né? de cara, quando a gente chega aqui no bairro, na rua B1 o que a gente se depara é essa situação aí, né? falta de asfalto, muitos buracos é difícil até mesmo para os motociclistas, olha só, tem um motorista passando nesse momento se equilibrar numa rua como essa e a gente vai tentar falar com ele não sei se ele falar com a gente bom dia, tudo bem? só fala para a gente da dificuldade de andar numa rua como essa por exemplo, agora, né? a gente está vendo que está um sol forte quando chove, deve ficar mais difícil ainda fica muito perigoso para sair um dia desse eu passei, eu escorreguei aí sujei minha calça todinha aí fica alagado aí quando chove a gente observa que em moto ainda dá para se equilibrar dá para tentar desviar dos buracos agora carro que deve ser difícil muito difícil, muito difícil mesmo e aqui para baixo também alaga tudo várias ruas estão nessa situação? fica nessa situação, lá embaixo fica alagado nas casas e isso há quanto tempo já? a gente está com mais de 4 anos que eu conheço para cá você mora aqui há quanto tempo? 4 anos 4 anos, né? muito obrigada, seu Julião, pela participação então esse aí é um dos moradores aqui da área que também enfrenta dificuldades em trafegar nessas ruas a gente vai conversar com a dona Rosemary Rodrigues ela que ligou para a nossa equipe de reportagem para falar dessa situação a gente está vendo aqui, né, dona Rosemary muitos buracos, muita lama uma situação difícil, né, que a senhora pode falar para a gente em relação a esse problema de que forma tem lhe prejudicado? tem me prejudicado muito, né, porque aqui vem uma via que é uma via praticamente perimental onde passa ônibus, carro, moto fica muito difícil um ônibus passar por aí porque eu já vi ônibus querendo capotar aí nesse buraco, nesses buracos que estão aí as paredes das casas ficam desse jeito um lamaçal, tenebroso a senhora mora nessa casa azul aqui, né eu moro nessa casa azul de dois anos e a senhora entrar com o seu carro aí, deve ser difícil? muito difícil, entrando dentro dos buracos a casa fica um lamaçal você parece que está lá no bodó da lama é uma coisa horrível mesmo você já entrou em contato com a Semif? nunca eu entrei em contato com a Semif e sim, já encontrei um contato com um senhor que se diz ser presidente do Conjunto Canarana mas até agora nada foi resolvido, né então a gente procura outros órgãos mais competentes como vocês que vieram para mostrar a realidade como está o povo do Canarana sofrido nessa situação muito obrigada, dona Rosimera a gente vai tentar falar com outra moradora a dona Lucilene dona Lucilene, vem aqui com a gente fala pra gente dessa situação também a senhora tem filhos, nedos que precisam passar por aqui? é, eu tenho a filha que eu levo todo dia pra aula mas ninguém consegue passar com um lamaçal desse com lama que a gente tem que sair fazendo zigue-zague com as crianças pra ir pra aula então é essa situação que está aqui a minha rua é do lado mas as crianças passam aqui fica aí a reivindicação dos moradores aqui do Conjunto Canarana só pra ratificar aqui a informação de que essa é a rua B1 na quadra 28 mas claro que muitas outras ruas estão nessas condições, nessa situação carros enfrentam dificuldades os pedestres, os moradores que precisam passar por aqui enfrentam muitos problemas e pra gente finalizar a nossa participação aqui na comunidade os moradores também reclamam da velocidade dos veículos em subir essa ladeira aqui principalmente dos ônibus uma velocidade acima do normal que acaba aí trazendo também segurança para as crianças, idosos porque aqui há uma circulação de pedestres muito grande e a dona Lilian estava falando justamente sobre isso né, dona Lilian Almeida que mora aqui também há bastante tempo há mais de 20 anos vocês pedem uma sinalização, né, um quebra-mola pra reduzir, obrigar os motoristas a reduzir a velocidade é, com certeza nós estamos reivindicando porque como você está vendo a situação do nosso conjunto como se encontra, né e também aproveitar e pedir um que mandem fazer uma lombada porque está horrível do jeito que o ônibus ali que é o 60 que sobe aquela ladeira do jeito que ele vem ele vem com tudo então ele só está parando por causa desse buraco aqui mas do jeito que vem, mana não tem condições nós estamos pedindo encarecidamente é, as nossas autoridades que mandem pelo menos fazer uma lombada porque pelo jeito que vocês estão vendo como vocês estão vendo a situação não está nada fácil pra nós porque nós temos nossas crianças não podemos nem as crianças não podem sair porque, ó do jeito que os carros passam com tudo então é essa a nossa reivindicação, tá? Então tá certo essa foi a dona Lilian também moradora aqui do conjunto Canarandas na Cidade Nova Márcia, então fica aí a reivindicação dos moradores a falta de asfalto muita buraqueira na rua segurança eles pedem o policiamento ostensivo e além disso também a sinalização nas vias nas ruas aqui da comunidade pra reduzir a velocidade principalmente dos ônibus a fim de evitar aí transtornos, né? acidentes com crianças, idosos pessoas que estejam circulando aqui nas ruas da comunidade Márcia, eu volto com você no estúdio Priscila Gama, muito obrigada olha só que situação dessa rua a rua tá estragada essa rua tá acabada, viu? e olha é a única coisa que tem controlado a velocidade do transporte público agora é pra acabar um buraco numa rua falta de infraestrutura controlar a velocidade de ônibus e controlar a velocidade de carros né? é pra acabar cadê a educação no trânsito também? a gente aqui questiona isso porque não adianta botar uma rua bonitinha quer dizer, adianta adianta e muito, né? mas as crianças de qualquer forma não podem brincar na rua porque vai passar um carro em alta velocidade e vai atropelar uma criança dessa ou quem sabe até um adulto infelizmente a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Seminf e eles informaram que atualmente está com uma equipe em várias vias dos bairros Manoa, Riacho Doce e Campo Dourado todos no bairro Cidade Nova executando um mutirão de tapa-buracos e em seguida eles vão iniciar os serviços nessa via solicitada aí e da reportagem da Priscila Gama e a Seminf solicita que a comunidade fique de olho porque se não ocorrer essa reforma esse reparo na rua que entre em contato aqui com a nossa produção né? A Seminf não a gente é que está dando esse recado a gente é que está dizendo se não arrumarem liga pra gente que a gente vai lá porque a gente já voltou várias vezes na mesma rua até consertar a rua porque não dá pra gente ver uma situação como essa moradores que pagam impostos vivendo essa falta de saneamento básico falta de ensarjeta falta de esgoto e falta de asfalto como diz Paula Francinete está uma fartura né? está faltando tudo 12 horas e 10 minutinhos você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente segue aqui com o nosso programa pra trazer uma super dica do Valdir do Ipermeno vamos pro recadinho do Valdir do Ipermeno fala aí Valdir Olá Marcia estamos de volta pra falar do Ipermeno sinal de saúde e disposição não Márcia veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida dona Maria Aparecida o que a senhora tinha o que a senhora sentia antes de conhecer o Ipermeno sim dormiça e a mão estava ficando aleijada ficava toda torta e graças a Deus estou bem eu tinha também astrosa e senusite tudo melhor então bem melhor Ipermeno não é remédio não está vendo em farmácias é um complemento alimentar compre ele agora pelo telefone é só ligar 99430 4646 99430 4646 peça ele agora e receba em sua casa ou corra pra nossa loja loja Ipermeno Manaus Floriano Peixoto 215 loja esta que no sábado passado estava bombando com o Nunes Filho um grande beijo pro meu querido Nunes Filho e um grande beijo pra você Valdir vamos lá gente vamos falar do Três Elefantes do novo conceito em maquiagem vou voltar pra cá só pra falar do quadro vamos lá a pessoa esqueceu agora a pessoa volta de novo amanhã estreia um novo quadro aqui no nosso programa da comunidade com o nosso querido Emerson amanhã estreia na minha estreia na minha casa agora e ele vai lá pro zumbi e gente é o seguinte presta atenção no que eu vou dizer pra você atenção zumbi todo mundo ligado na TV em Tempo todo mundo ligado aqui no nosso programa agora porque o Emerson vai chegar até a sua casa vai bater lá na porta se você tiver ligado no agora ligado na TV em Tempo você vai ganhar um prêmio na hora e mais os vizinhos da direita e da esquerda também ganharão prêmios então fica ligado aí olha a gente comanda assistir TV em Tempo comanda assistir o programa agora porque na hora que Emerson chegar lá vai entrar casa dentro e se você tiver ligado no agora vai ganhar prêmios então atenção que ele vai pro zumbi não vou dizer qual é a rua não vou dizer qual é a parte do zumbi porque todo zumbi vai ter que estar ligado no nosso programa da comunidade mas amanhã a gente vai ver quem é que está ligado mesmo e se vai ganhar prêmio ou não fica aí ligado você que está do outro lado por falar em prêmios vamos para Três Elefantes um novo conceito em maquiagem Jeane não pôde vir hoje aqui que ela está lá na loja do Vieira Alves lá na rua Rio Mar para poder trazer toda a excelência que você já confere lá na Guilherme Moreira na loja Três Elefantes que fica na Guilherme Moreira mas você vai conferir agora Rio Mar 429 que fica lá no shopping Vieira Alves Mall então você confere a Três Elefantes agora também aqui no Vieira Alves e para você que é telespectador do nosso programa da comunidade você pode ganhar um super kit que já está aqui preparado com muito carinho pela Jeane para você ter lencinho para estirar maquiagem tem uma paleta de sombra tem perfume tem corretivo tem batom tem rímel e está cheio de coisa aqui para você ficar muito gatinha tá bom então liga para a gente na hora que eu disser alô você não vai dizer alô você vai dizer importadora Três Elefantes um novo conceito em maquiagem tá bom fica ligado aí são 12 horas e 14 minutos mais uma bomba tocando terror na nossa cidade a gente vai para o intervalo rapidinho daqui a pouco a gente vai trazer notícias para você sobre olha só isso aí dinamite parece ser dinamite é uma bomba lá no Zona Norte no Viver Melhor que foi encontrada e a gente vai trazer para você os detalhes daqui a pouquinho não sai daí não a gente vai trazer